O vereador Almir Fernando se mostrou preocupado com os posicionamentos do candidato que lidera as pesquisas para presidente da república. E do candidato que está aí na frente das pesquisas e a gente está preocupado porque dificilmente a gente poderá ter um governo tão eficiente com uma pessoa que se coloca contra os trabalhadores. Se revoltou contra a reforma dos trabalhadores, a reforma trabalhista, que foi contra a PEC da empregada doméstica. A gente fica muito preocupado como é que a gente pode voltar numa pessoa que é contra os trabalhadores, as mulheres e os homens. E que o país não possa voltar àqueles momentos negros do nosso país, onde a gente possa ter um presidente que vai estar querendo dar arma a todas as pessoas. Eu acho, eu defendo o armamento, o armamento tem que ser colocado na mão daquelas pessoas que são profissionais e que tem que dar segurança. O Estado, o município, a União é que tem que fornecer a segurança a todo cidadão. Tudo aquilo que ele tem votado contra, que é de direito do cidadão, a gente está muito preocupado. Então peço ao povo brasileiro que possam refletir, o povo recifense de Pernambuco que reflita. E veja o que é o melhor. A gente não pode votar numa eleição apenas achando que tem que mudar. Muitas vezes a gente tem que até votar pela mudança, mas nem sempre a gente tem que votar achando que essa mudança vai ser o melhor. Então a gente tem que votar pela mudança, uma mudança que seja positiva.